Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, em homenagem ao dia, iremos falar sobre a erva de moça. Conhecida popularmente também como chá de moça. A planta é bastante utilizada popularmente por apresentar propriedades calmantes, diuréticas, além de aliviar cólicas menstruais e intestinais. A espécie Pectis brevipedunculata é uma planta rasteira e muito aromática e ornamental. Pertence à família das asteráceas e é nativa do Brasil. Ela surge nos cantinhos de muros, calçadas ou entre as pedras e até chegam a cobrir canteiros inteiros. Possuem folhas muito diminutas, assim como suas flores amarelas. Mas não se enganem, essa é uma poderosa plantinha. Seu principal potencial medicinal vem do seu óleo essencial. Ela é rica em citral, cerca de 80%. Esse óleo que lhe proporciona um forte cheiro de limão. Esse é o mesmo princípio ativo de várias outras ervas calmantes, como o capim-limão, a melissa, por exemplo. Portanto, fiquem ligados nesta ervinha quando andarem por aí. Ela pode ser de muita ajuda, principalmente para as mulheres.